Se você fizer o Otávio sofrer, se você continuar manipulando a vida dele no seu jogo absurdo, aí eu vou ficar contra você sim. Não queira me ter como inimiga não, hein, Caíque. Você não ouça me afastar do meu filho, entendeu? Larga o meu braço, por favor, que a gente tá no meio da rua, na porta do colégio do Otávio, tá todo mundo olhando. Grosso. Bárbara! 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 Desça com você! Bárbara! Desça com você! Bárbara! O que é? Não me viu, não? Ai, se liga, Fede, ele é vaza da minha área, falou? Você me derrubou de propósito! Olha só a banca da Mocréia! Você vai ver a banca da Mocréia! Fala, moleque! Tu arruma problema! E aí, Caíque, você tá bem? Esse babaca te machucou? Não, não, não! Você não vai fugir de novo, né? Deixa em paz, falou? Quer saber? Vou deixar, não. E aí, Caíque, você tá bem? E aí, Caíque, você tá bem? Ainda, Caíque! Ai, moa, você não sabe de onde eu tô vindo, moa. Eu segui a Kika, aí ela entrou num casarô irado. Quer dizer, ela pulou um muro. Você acha que ela tá envolvida em alguma roubada? Pergunta pra ela. Ué, você acha que se eu perguntar ela vai me dizer? É só eu chegar perto dela que ela sai correndo? E você? Falou com a Polo? Hum... Pela carinha, era melhor nem ter ido, né? A Polo não quer nada comigo, Sal. Ah, eu falei, você não quis me escutar? Tá aí, ó. Eu não tenho muita sorte mesmo pro amor. Não. Para com esse bode. Faz o seguinte, esquece o Apolo. E você esquece a minha vida, Sal. Problema meu ela, tá? Ué, mas se é problema seu, é problema meu também. Eu sou seu amigo, eu quero te proteger, moa. Sal, eu não preciso de ninguém pra me proteger, não. E você cuida da sua vida, da sua Kika. Dá licença um pouco, vai, Sal. Preciso ficar sozinha. Vou dizer que os meus pressentimentos eram verdade. O Apolo vai embora, vai renegar a nossa família, ficar mais uns nove anos fora, e aí a hora que ele voltar, eu já vou estar morta, morta. Calma, calma, mamusca, eu posso ter ouvido errado. Ele ouve tudo errado, mamusca. É, mamusca, ele ouve tudo errado. Olá, família. Mandamos chamar mamusca. Ulisses, responda tudo e não esconda nada. Que história é essa do Apolo ir embora para nunca mais voltar? E aí, gostou do hotel? Bem melhor do que o lugar que você mora, né? Tá bom, e afinal, o que eu tenho que fazer com a preta, hein? Calma, rapaz, relaxa. Você acabou de chegar. Descansa um pouco, aproveita a cidade. O Playboyzinho, você tá me enrolando ou tá tentando tirar a mão da minha cara, hein? Escuta aqui você, rapaz. Você fica bem quietinho aí na sua, que nessa história você tem mais a perder do que eu, hein? Bárbara! Bárbara! Ai! Agora você vai me ouvir. Você tá botando meu filho contra mim, Bárbara. Espera aqui, eu vou chamar o segurança. Me chama quem você quiser, mas você vai me ouvir. Caique, eu não tenho mais nada para ouvir de você. Vai lá, vai lá ficar com os dois modelos, vai. O que você pensa que é, hein? Dona da minha vida? Não, eu penso que você é o homem que eu amo. Você é o homem que eu sempre amei. Não tem uma coisa nenhuma, Bárbara. Você acha que eu sou aquele trouxa que caía na sua conversa? O seu negócio é o Paco, Bárbara. Você sempre foi louca pelo Paco. Eu sempre detestei o Paco. Não, o que você detestava era o fato de ele não te amar. Você não sabe o que tá dizendo, Caique. Você sempre amou o Paco. Você não gosta do seu filho, porque ele não é filho do Paco. Ele é meu filho. Vamos assumir? Você não gosta do seu filho, porque ele não é filho 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 do seu